Pois é, aparentemente Coreia do Sul é um país infernal, enquanto o Brasil é um país maravilhoso, e aparentemente é uma hipocrisia falar o contrário. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui na Coreia do Sul, Ilha de Jeju, amanhã vamos para Singapura. Quando esse vídeo chegar até vocês, talvez nós já tenhamos chegado lá em Singapura. Bem, esse comentário aqui teve vários votos, vou colocar ele aqui na tela agora. Foi feito num vídeo que eu fiz aí quando estávamos lá em Seul. Eu falei sobre Coreia do Sul, o país que faz o brasileiro repensar o que é Primeiro Mundo. Eu falei do lado positivo da Coreia, segurança. Entrei na loja da Samsung, vi que lá os celulares estão ali expostos, sem cabo de aço, sem alarme, sem um monte de segurança e sem ninguém tentando roubar tudo, como acontece na Califórnia ou em outros lugares. Então eu falei desse lado positivo da Coreia do Sul e falei também porque nós voltamos para cá. Ao mesmo tempo que, claro, falei dos problemas do Brasil, violência. Sim, o brasileiro que coloca Estados Unidos, Califórnia, Londres, Paris no pedestal tem que repensar esse conceito de Primeiro Mundo. Porque se você vai considerar a segurança como um fator relevante, esses lugares que eram muito bons, algum tempo atrás talvez já não sejam mais tão bons assim. Enquanto que aqui na Coreia do Sul, apesar dos problemas, esse lado positivo da segurança, da educação do povo, realmente é uma grande lição, não só para o Brasil, mas até mesmo americanos e europeus que chegam aqui e se surpreendem com isso. Bem, eu recebi esse comentário aqui. Pare de falar do lado mal, pare de falar mal do Brasil e enaltecer outros países que há muitas controvérsias. A Coreia do Sul é um país bom para estrangeiros que não precisam trabalhar ou estudar no país. Para os jovens coreanos, esse país é infernal. Uma sociedade doente, uma mídia tóxica que matam seus próprios artistas, sem falar no preconceito e xenofobia com estrangeiros. Praticamente todos os jovens coreanos querem ir para outro país. O Brasil é o país mais acolhedor do mundo. Só quem tem muito dinheiro para ficar viajando, fala que brasileiro tem que repensar a vida em relação à Coreia. Hipocrisia. Hipocrisia, assim, e você falar bem do Brasil e falar que Coreia do Sul é um país infernal, não é hipocrisia. Então, eu não vou negar que o que essa moça está expondo aqui é uma realidade. Realidade. Realidade essa que eu nunca neguei aqui nos meus canais. Basta pesquisar e ver os vídeos que eu fiz no meu outro canal, tem dois sobre a Coreia do Sul. Neste canal aqui também eu sempre menciono isso, que sim, há um grande problema aqui com depressão. Pessoas que bebem demais, pessoas que, eu não posso usar a palavra aqui no YouTube, mas pessoas que decidem, que não querem mais continuar nesse mundo. É um sério problema. E eu estou fazendo um vídeo especificamente sobre esse lado da Coreia. Só que uma coisa que muitos têm que entender é o seguinte. Duas afirmações podem estar corretas ao mesmo tempo. Você falar que o povo é educado, aqui é um país seguro, você não tem que se preocupar com dois manos numa moto, e ao mesmo tempo há pessoas infelizes que não querem mais existir e colocam um fim na própria existência. Isso também acontece. São duas realidades que coexistem aqui. É o lado bom e o lado negativo da Coreia do Sul. Eu falo sobre os dois, do mesmo jeito que sobre o Brasil também. Falo da violência, falo dos problemas, mas tem vários vídeos meus aqui sobre Brasil 2.0, João Pessoa, porque que pessoas estão mudando pra lá, Balneário Camboriú, Gramado, São Caetano do Sul, o melhor IDH do Brasil, ou pelo menos era. Ou então alguns vídeos onde eu falei até que algumas coisas são melhores no Brasil do que em países de primeiro mundo. Então, assim, aqui no canal Olhar Internacional, Olhar Internacional, Olhar Realista, Olhar Não Romantizado, Olhar dos dois lados, do lado bom e do lado ruim do Brasil e do mundo, eu resumiria assim. Porém, nem todo mundo tem paciência pra pesquisar quem é esse cara chato do vídeo. Eu prefiro mais, assim, falar de preconceito ao mesmo tempo que eu tenho preconceito contra esse cara e eu não vou pesquisar o trabalho dele. Então eu vou só comentar aqui, dar uma lacrada e pronto, né? Eu disse que é um comentário de alguém que chegou agora no canal e provavelmente não viu meus vídeos falando do lado bom do Brasil, né? Há também vídeos sobre a Coreia ser o país mais deprimido do mundo e não dá pra resumir a história da humanidade e o sentido da vida em todo vídeo que eu faço, né? De 10 minutos ou 30 minutos, não dá. Infelizmente, cara, vocês têm que assistir outros vídeos, né? Num vídeo eu posso focar no lado bom, no outro eu vou focar no lado ruim e os dois vídeos são verdadeiros, né? Então não dá pra resumir a história do universo em apenas um vídeo ou todo vídeo. Seria muito bom, né, se esses filósofos nos comentários pesquisassem pelo menos um minuto meus outros vídeos, né? Antes de dar a lição de moral, com talvez o principal intuito de massagear o próprio ego. Que é o que dá a entender, né? A pessoa que, sei lá, quer dar uma lacrada, quer mostrar pro mundo, ó, vejam só como eu sou aqui um bom moço, né? Ou boa moça, no caso aqui, né? Não sei. E aí muitos podem levar pro lado político, como acontece muito aqui nos comentários, né? Então já antecipando, né? Muitos vão dizer que, ah, essa moça aí deve ser eleitora do PT. Ou então muitos vão dizer, ah, ela deve ser bolsonarista patriota. Que acha que o Brasil é uma maravilha. Cara, eu não sei, sinceramente. Ela pode ser alguém que, sei lá, fez o L e acha que agora o amor venceu e o Brasil tá decolando. Ou pode ser realmente uma pessoa patriota, né? Bolsonarista de direita ou conservadora. Não sei. Qualquer um dos lados pode ter essa opinião meio estranha aqui, né? Que só quer ver o lado bom do Brasil e o lado ruim de outros países e não vice-versa. Então, assim, realmente, nesse caso aqui, acho que não importa. Mas, o que eu anotei aqui pra falar, pessoal, é que, cara, duas afirmações podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. É isso que esse pessoal tem dificuldade de entender. Eu falar que existe o verão e que faz calor no verão, não quer dizer que eu estou negando a realidade do inverno. Que há meses do ano que faz frio no inverno. Eu falar que três da tarde é dia não quer dizer que eu estou negando a realidade que três da manhã tá escuro. É isso que essas pessoas não entendem. Elas, às vezes, presumem, talvez, por uma questão de analfabetismo, né? Incapacidade de interpretar a informação. Às vezes, por neuroticismo, que é o quê? É uma tendência patológica de ver tudo assim, interpretar tudo da forma mais negativa possível. Tipo, não, tudo é uma ameaça. O copo tá metade vazio. Essa pessoa falou, bom dia, ela deve estar sendo passiva-agressiva. Então, esse cara fez um vídeo na internet, meu, eu tenho que ter uma interpretação negativa sobre isso. Então, isso se chama alto grau de neuroticismo. Que quando é combinado com baixo grau de inteligência, cara, aí você tem um hater perfeito. Não sei se é o caso dessa moça, talvez ela seja inteligente, mas tem um alto grau de neuroticismo. Que é o quê? Aquela pessoa que, tipo, defende muito o Brasil, igual a mãe que defende lá o filho dela. Se esteja certo ou errado e pronto. Então, é uma questão emocional, não é racional. E quando você olha pro Brasil e pro mundo, você tem que ter uma percepção mais racional. Que é o quê? Você se desprender emocionalmente. Que é você goste do atual presidente ou não. Você goste do Brasil ou não. Você tem que se desprender emocionalmente. E olhar racionalmente. O que é difícil quando você já foi assaltado. Eu já fui. Com 17 anos, fui assaltado a primeira vez a mão armada em São Paulo. Então, assim, quando você tem um trauma, isso tem um peso emocional muito grande, é muito difícil de você pensar racionalmente. Pensar, calma, eu fui assaltado em São Paulo. Mas não em Gramado, mas não em Balneário Camboriú, mas não em Chapecó, quando eu morei no Oeste Catarinense. E há lugares do Brasil que isso é bem menos provável de acontecer. Então, assim, pra você chegar a essa conclusão, você tem que separar um pouco o emocional do racional. O que é difícil aí pra pessoas que têm alto grau de neuroticismo combinado com baixo grau de inteligência. E agora, outra coisa também, categorias diferentes. O que ela falou aqui, que a Coreia do Sul é bom pra estrangeiro e é ruim pra muitos coreanos, é uma realidade. Como eu disse, não estou negando. O que eu falei é que essa não é a única realidade ao lado negativo, ao lado bom. Mas quando você está numa categoria diferente, de fato, o país pode ser melhor quando você é estrangeiro. Você acha que é só o gringo que veio de um país rico que vai ter uma vida melhor no Brasil do que o próprio brasileiro? Você acha que isso não pode acontecer com você, brasileiro, que vai pra outro país? E muitos tentam resumir a vida do expatriado, do imigrante, a ter um trabalho mal pago, que o local não quer fazer, onde você vai receber um baixo salário e vai ser discriminado e vai ser vítima de xenofobia. Pronto, a vida do estrangeiro se resume nisso. Eu acho que não. Eu já me vi em muitas situações onde eu prefiro ser estrangeiro. E quando as pessoas comentam aqui, ah, mas você sempre vai ser estrangeiro. De onde vem essa presunção de inferioridade inata e imutável? E quem disse que ser estrangeiro é ruim? Em que caso que ser estrangeiro é ruim? Em muitos casos é até melhor. Há países onde... Não, eu não queria ter nascido lá. Eu prefiro ser estrangeiro mesmo. Então, assim, a categoria de estrangeiro, muitas vezes, eu não estou dizendo sempre pro pessoal que tem dificuldade de interpretar, eu estou dizendo sempre, eu estou dizendo muitas vezes, frequentemente. Pode, a gente, colocar em circunstâncias melhores que as pessoas locais. Isso não vale apenas pra países mais pobres que o Brasil, mas pode valer também pra países até mais ricos. Você, brasileiro, que vai pra um país que tem um PIB per capita maior que o Brasil, você chega lá como um mômade digital, turista, enquanto que o local está ali trabalhando, muitas vezes, ganhando mal, você pode, naquele momento, estar numa situação até mais favorável que a pessoa. Então, assim, o mundo é muito dinâmico. Não dá pra ficar colocando nessas caixinhas de, não, o estrangeiro sofre e o cidadão é privilegiado. E, cara, esquece isso. Se a vida fosse simples assim, eu não precisaria ter um canal aqui onde eu faço várias análises, né? Bastaria você ter um algoritmo bem simples, que provavelmente é o que roda aí no cérebrozinho rudimentar dessas pessoas. É algo bem simples. É tudo ou nada, 8 ou 80. Cara, você tem que rodar um software um pouco mais complexo aí no seu cérebro pra você realmente entender essa realidade dinâmica desse mundo, tá? Ah, tem mais alguns comentários que eu queria aproveitar aqui. Já deu 10 minutos, 11 minutos de vídeo. Esse aqui não é um comentário de um hater, né? Desculpe a dúvida que eu tenho há anos. Se a Coreia do Sul é tão legal, por que há tantos coreanos migrando? Eu respondi, né? Pressão social. Muitos coreanos se sentem mais livres em outros países. E mais de um coreano já me disse isso. Até não publiquei ainda, mas eu já entrevistei aqui um coreano. E onde eu fiz especificamente essa pergunta e ele respondeu que sim. E ele já morou na Austrália. Então, pergunte isso aí pra um coreano, até mesmo um morando no Brasil. E é provável que sim, que ele vai dizer que esse é um ponto positivo de estar fora da Coreia, né? Estar longe dessa pressão social, que sim, é uma realidade. Ela disse assim, imagino, é muito rígido, é pra crianças também. E a concorrência é pra empregos nas grandes empresas, né? Samsung e Hyundai é terrível. Sim. E muito disso vale também pro Japão. Então, é uma realidade. Deixa eu aproveitar e ver outro comentário aqui, que foi feito nesse mesmo vídeo. Onde eu falei da Coreia do Sul. Onde eu comprei o S24 da Samsung, que é um equipamento que eu uso pra trabalho, né? Aí, talvez, por eu ter mostrado isso, né? Que eu comprei lá um novo celular, eu recebi esse comentário aqui, ó. O povo aposta a vida em dinheiro e bens. Busquem Jesus. Pois o resto vai ruir. É assim, eu não sei se o comentário é especificamente pra mim. Às vezes, muitas pessoas copiam e colam versos bíblicos nos vídeos, né? Eu entendo que eu tenho, assim, talvez pelo meu posicionamento eu tenha atraído pessoas, assim, mais patriotas. Mais, assim, mais pra direita do que pra esquerda. Que normalmente também são pessoas que tendem mais a ir à igreja, né? Mesmo apesar de eu, pessoalmente, não ser uma pessoa que tem crença no sobrenatural. O meu público, normalmente, tem, né? Tem essa crença. Eu respondi o seguinte, né? Diga isso aos pastores milionários. E não a um cara como eu, que não tem carro, não tem casa. E que consegue colocar todos os seus poucos bens em duas malas. E que compra um celular como uma ferramenta para compartilhar com o mundo mensagens como As coisas mais importantes da vida não são coisas. Quem me acompanha há mais alguns anos, né? Vai lembrar desses vídeos que eu fazia sobre minimalismo. Realmente, né? Sobre essa mensagem, né? Tipo, as coisas mais importantes da vida não são coisas, né? Você usa ferramentas, usa coisas pra algo maior. O brasileiro, muitas vezes, principalmente as pessoas de baixa renda, querem se endividar pra comprar, muitas vezes, um iPhone que ela não tem dinheiro pra comprar e também não tem um trabalho que justifique ter um equipamento tão caro. Ou que não justifique ter lá aquele tênis de atleta que ela pagou dois mil reais parcelado em doze vezes. Da Adidas, né? Enfim, já tirei muito sarro disso, mas é uma realidade. Tá? E pronto. Achei que também seria interessante mencionar, já que o comentário aqui foi feito no mesmo vídeo. E, pessoal, outra coisa que eu já vou aproveitar aqui, né? A gente tá falando de países e tal. Dê uma olhada no canal do Daniel Toledo. Nessa correria já faz até uns dias que eu não vejo o canal dele. Mas ele falou aqui de outra família também que foi deportada dos Estados Unidos. Ele fala bastante dos Estados Unidos, né? Não só pra quem quer migrar, morar lá, mas também numa perspectiva geopolítica. Ele tá falando também do impacto que as eleições vão ter em quem quer morar nos Estados Unidos. Ele contou essa história aqui de brasileiros que tentaram dar um jeitinho pra entrar nos Estados Unidos, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso, né? E, enfim, pra você que realmente quer ter uma visão mais crítica dos Estados Unidos, eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada aí no canal do Daniel Toledo, né? Então, pessoal, eu vou até deixar pra vocês aqui esse vídeo, né? Onde eu falei dos Estados Unidos, né? Do casal que foi pego na mentira, acabaram sendo deportados, que foi uma ideia que eu peguei do canal do Daniel Toledo, né? Então, se quiser assistir, é só clicar na tela agora. Então, valeu, pessoal. Até a próxima.